Odeia o Brasil? Então vai pro exterior pra lavar a privada! Namastê, Kit! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem obrigado por perguntar. E pra ficar melhor ainda... Vou lavar a privada! Peraí... Strangers in the night... Tudo bem que eu não sei cantar. Mas vamos falar sério? E vamos lavar a privada também? Não vejo nada de errado nisso aqui, não. Pra falar a verdade, não é a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Mas pra ser uma pessoa limpa, a gente tem que lavar a privada, sim. A gente tem que lavar a louça, a gente tem que lavar a roupa, a gente tem que lavar um monte de coisa. E olha, nem é tão difícil assim não, né? Vamos falar a verdade? Bom, não é só lavar essa parte aqui não. Porque essa aqui é a parte onde você caga, né? Faz aquele monte de coisa errada. Se bem que tem gente que caga por aqui. Porque olha... Vou fazer o seguinte. Vou pra minha sala de inverno, porque daí a gente pode começar um pouquinho melhor, tá bom? Nada melhor do que vir pra sala, já que tá friozinho. Ficar na frente de uma lareira pra se sentir quente, pra se sentir gostoso. E quem é que pode ter lareira, essas coisas assim, né? Isso é coisa de gente rica, né? Eu sou rico, aceito que dói menos. Mas vamos falar a sério. Eu vi recentemente uma foto de um imbecil, de um idiota qualquer, que foi protestar no dia 13 de março. Naquele movimento pro Dilma, pro alguma coisa. Eu não sei direito o que é esse movimento, porque eu não tô aqui pra ficar falando de nenhum tipo de movimento. Do dia 13 de março, dia 15 de março. Movimentos antes disso, movimentos de direta já, isso não importa. Vamos falar o que interessa. Um rapaz, muito do imbecil, porque essa é a melhor definição que eu posso dar pra ele. Tava segurando um placar onde ele dizia, odeio o Brasil, vai pra Miami lavar privada. Ai gente, que ignorância, que ignorância. Vamos começar então do que eu penso sobre isso. Primeiro, o cara que tava protestando e segurando essa placa, primeiro tava protestando numa sexta-feira, então não tava trabalhando. Então vai trabalhar vagabundo, antes de você falar qualquer coisa. E tem mais. Eu sei que as pessoas que participaram desse protesto ganharam vale coxinha, né? Coisa de 35 reais, 50 reais, ou coisa parecida. Então você vai protestar e ainda vai ganhar dinheiro pra isso? Que coisa mais ridícula. Assim, é muito fácil protestar, né? Vai protestar num domingo, tomando chuva, sem ganhar nada, lutando pro Brasil melhor. Então deixa de ser vagabundo, deixa de ser idiota que você ganha mais, tá? Não tô aqui pra falar mal de quem tava protestando no dia 13 de março, no dia 15, ou seja lá o que for. Mas eu tô aqui pra falar mal de gente idiota que pensa que é melhor porque... Porque pensa que é melhor. Outra coisa. Falar que uma pessoa que odeia o Brasil vai pra outro país pra lavar privada é algo ruim? Então, essa pessoa tem que acordar pra vida. Primeiro lugar. Porque ele tá desmerecendo quem lava a privada no Brasil. Porque se eu não me engano, tem muita gente, mas muita gente que ainda é pobre no Brasil. Que ainda trabalha em casa de família. Que além de lavar a própria privada, tem que lavar a privada dos outros. E nem por isso essas pessoas são piores. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Eu fui um privilegiado que a minha vida inteira eu tive empregada. Imagina uma, viu? E nem por isso nenhuma dessas pessoas eram piores do que eu. E nunca foram tratadas como seres inferiores. Eram pessoas e são as pessoas que merecem o meu respeito. Porque trabalho dignifica. Não importa o que você faça. Então pra esse rapaz imbecil, eu sugiro que ele vá lavar muita privada pra aprender o que é bom pra tosse. E outra coisa. Quando você mora no exterior, quando você mora em países desenvolvidos, você não vai encontrar pessoas pra fazer serviço doméstico na sua casa. A não ser que você seja milionário. E olha, muita gente rica lava privada sim. Vou dar um exemplo na Austrália. Aqui na Austrália, você é responsável pela sua casa. Então se você não cuidar dela, você vai viver como um porco. E ninguém quer viver desse jeito, né? E aí quando a gente vai pra essa realidade, você vê que isso é uma coisa normal. Que isso não te desmerece mesmo. Eu sempre achei isso. Eu nunca me achei melhor pra não lavar privada no Brasil. Mas aqui na Austrália eu aprendi a lavar privada sim. Então lavar privada não me faz menor do que você que segurou esse cartaz sindiculo. O que eu quero dizer pra você que está assistindo esse vídeo, é que a gente tem que largar, a gente tem que abrir mão desse pensamento hipócrita. Desse pensamento doentio de achar que uma pessoa que tem mais dinheiro é melhor do que a outra. Eu vivo numa realidade totalmente diferente na Austrália. Você vê autos executivos dividindo banco de ônibus com pessoas que estão limpando lixo. Ninguém olha a pessoa do lado torto por causa disso. Porque todo mundo merece consideração. Se você não tiver uma pessoa pra catar o seu lixo, se você não tiver uma pessoa pra lavar sua privada, se você não tiver uma pessoa pra te atender no banco, se você não tiver uma pessoa pra te atender quando você está doente, como é que você vai viver, não é? Então, todo tipo de trabalho é sempre muito bem-vindo. Todo tipo de trabalho é muito respeitado. E a gente tem que aprender isso no Brasil. A gente tem que aprender isso nesses países em desenvolvimento, que de desenvolvimento não tem nada. A gente tem que aprender a mudar a mentalidade desses jovens imbecis, desses jovens boçais que pensam que são melhores. Eu posso dizer com muito orgulho que eu lavo privada sim. Não me sinto diminuído por isso. E olha, sabe que mesmo tendo uma vida maravilhosa, eu podia ter alguém lavando minha privada aqui na Austrália. Aqui eu aprendi a cuidar da minha vida em todos os aspectos. E me orgulho demais disso. Me sinto mais gente. Me sinto mais preparado pra realidade. Me sinto mais preparado pro mundo. E me sinto mais preparado pra falar na cara de uma pessoa boçal como essa que ele não é nada. Não vou ficar falando de política, não quero falar se tem que sair presidente, se tem que entrar no presidente, se tem que cair, se tem que ter impeachment, nada disso. Sempre falei, sempre deixei claro, não sou um cara que gosta de política. E eu acho que está tudo errado, o sistema errado no Brasil. Se a gente tem empresas bancando políticos, esses políticos não vão lutar pela população. Esses políticos vão lutar pelas grandes empresas. Então vai continuar sempre essa mesma porcaria, essa mesma merda que vai por água baixa na privada que esses imbecis que foram protestar não querem limpar. Então a gente tem que limpar a privada sim, mas tem que começar limpando a privada do Brasil que está errado. Olha, estou devagando, estou falando muito, talvez você não me compreenda, talvez um monte de gente fique pé da vida com isso tudo que eu estou falando, mas o que eu quero te dizer é que a gente tem que aprender a crescer, aprender a respeitar o ser humano pelo que ele é, pela sua essência. E não pelo fato dele ter um cargo melhor, dele falar mais línguas, dele ter mais dinheiro, seja lá o que for, porque no final das contas todo mundo vai para o mesmo lugar. E se você não aprender por bem que todo mundo é digno, que todo mundo merece respeito, você vai aprender por mal. Eu infelizmente saí do Brasil, mas felizmente encontrei uma pátria que me recebeu de braços abertos, e que me ensinou muito, e que me ensina dia após dia. Enquanto eu estiver aqui, mesmo sendo um australiano, eu não vou desistir de lutar pelo meu país, pelo Brasil, porque eu quero o melhor para esse povo. Eu quero o melhor para os meus amigos, eu quero o melhor para a minha família. E eu quero gente melhor do que esse imbecil que ganhou vale coxinha para protestar e para segurar uma placa tão ridícula. Então, eu me sinto muito orgulhoso sim de lavar privada, e vou continuar lavando mil, dez mil, um milhão de privadas, se assim preciso for. Tá bom? Bom, o recado está dado, eu espero que você cresça cada vez mais, você imbecil que ficou segurando essa placa ridícula, e as outras pessoas que acharam o máximo que você fez. e eu espero que cada vez mais a gente tenha consciência de que a gente merece um país melhor sim. Eu já estou longe, e estou vivendo muito bem. Mas eu quero demais que esse país dê certo, como eu quero. É isso. Tá bom? Então tá bom. Não esqueça de avaliar esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, Beach. Tchau.